É a santiada buena, é a santiada dançadeira do CTG! Aí que eu me ensino, eu quero vir com mais garra, com mais força do CTG! Mas que categoria! Paixão Cortes! E o CTG Paixão Cortes de Caxias do Sul traz ao tablado seu grupo adulto, grupo poncho de luz, que apresentará as danças. A Chimarrita, o Sarrabalho e o Anu. E encerrando com o chote, as mulheres damas. A Chimarrita, a Chimarrita, a Chimarrita, a Chimarrita, a Chimarrita. A Chimarrita, a Chimarrita, a Chimarrita, a Chimarrita. Obrigado! Johnny Silva, ele é o aniversariante. Vai pagar a festa do dia. E o grupo... O grupo é luz, é energia... E é essa aura vibrante. É um telurismo gigante. Amor repartido entre iguais. Sangue da voz e de paz. Paixão Cortes! O ativista! Paixão Cortes! Folclorista! Tu não morrerás jamais! A Chimarrita, a Chimarrita, a Chimarrita, a Chimarrita! William Swenka Cortes! O deixou da frente! Forra e andar! Abertura 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 Quantos meus olhos teiguam Minha boca quis falar Quantos meus olhos teiguam Minha boca quis falar Meu coração, logo eu te exigia, me dá pra te chamar Meu coração, logo eu te exigia, me dá pra te chamar Cheguita, 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 oh, signorita, perdoa Cheguita, cheguita, oh, signorita, perdoa Que me chamava de caixa, não era a melhor pessoa Que me chamava de caixa, não era a melhor pessoa Eu me paro na saída, do que resta na razão Eu me paro na saída, do que resta na razão A moça se está, o tempo que te mandou, perdeu o seu coração A moça se está, o tempo que te mandou, perdeu o seu coração A moça se está, o tempo que te mandou, perdeu o seu coração A moça se está, o tempo que te mandou, perdeu o seu coração A moça se está, o tempo que te mandou, perdeu o seu coração A moça se está, o tempo que te mandou, perdeu o seu coração A moça se está, o tempo que te mandou, perdeu o seu coração A moçada, do queации, não era a melhor pessoa E não era a melhor pessoa, nele, perdeu o seu coração Seus amores se esquecer O amor, o amor, o descenso O amor, o amor, o amor, o descenso E a gente não esperava Só na mão do homem pobre Só na mão do homem pobre De cara de seu Só na triste da mulher Só na triste da mulher Que sua sobra lhe deu Só na triste da mulher Amém. 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 Estilo floreado, adornando sua beleza, usei um ficho encarnado Melho da preta que digo quero ter vindo comigo a vida toda Por tu estado, talvez eu sigo comigo A dançar um chatezinho E eu confio os meus segredos Meus desejos mais bonitos Talvez eu vá comigo Durante a madrugada A dançar um chatezinho E eu confio os meus segredos Melho da seu coração E ser a minha preta Estilo floreado, adornando sua beleza, ser feliz por toda a vida Como esta linda serrana, erguei uma jovarida Moro, sou do cisco, moro, nem fiocho, nem arrebocosco Comprou o ar, logo, no polo, nem paixão, nem me desculpe Ora, peças, trago a preta pra morar aqui no posto E esta foi a apresentação do louco A linda do louco, o louco, a chute de luz Doce, o beijão, o chão, o portão Música 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 Música